Olha, estamos recebendo aqui na rádio as ouvintes e ela falou que com essa idade, conhecendo a rádio, me fala qual é a sua emoção em conhecer a Rádio Nova Difusora. Não tem, como é que fala? Explicação. Mas você gostou? Adorei. Com 86 anos, primeira vez que eu entro numa rádio abraçando. Olha que benção, que bom. Um brotinho igual você. Oh, maravilha. E você é bem-vinda para vir qualquer dia que você quiser, viu? Ah, legal. Tá bom? Muito bem. Obrigado. Prazer em conhecê-las, as ouvintes da Rádio Nova Difusora. Aí, pronto. Tá registrado aqui já. Valeu, gente. Amém. Que maravilha. Fiquei muito feliz com essa visita, hein? Visita especial. Né, Solete? Solete, até o negócio, né? Acontece. Não tem problema não. Imagina. Não.